Olá pessoal, sejam bem-vindos e esse é o Lado Desconhecido. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, piranha, várias vezes, né? Mas peraí, não é aquela piranha que você está pensando. As piranhas são um grupo de peixe carnívoro de água doce e habita em alguns rios da América do Sul. As piranhas costumam medir entre 14 centímetros a 26 centímetros de comprimento. Embora algumas espécies tenham registrado 46 centímetros de comprimento. E nesse vídeo vamos ver alguns ataques de piranhas. E então, vamos lá! As piranhas são as 30 milhões de anos de paz. Nesse vídeo, esse homem foi desafiado a pular na água e todos já sabiam o que ia acontecer. Mas todos queriam ver como realmente elas iam aparecer. E todos ficaram bem surpreendidos o quanto de piranhas apareceu. Mas ocorreu tudo bem. E ele conseguiu sair da água. E foi apenas um susto. Veja o vídeo. Pessoal, como podemos ver, nesse vídeo mostra um animal super grande. Em comparação ao tamanho da piranha. Porque a piranha não só taca simplesmente algo que espalha sangue ou algo pequeno. Mas também tudo aquilo que se move na água. Esses peixes costumam atacar suas presas em grupos. Mas também caçam com perseguição. Ou até mesmo uma emboscada. Elas conseguem devorar um animal de grande porte. Como até mesmo uma vaca em segundos. Este homem, chamado de Melchizedek, que estava pescando. Foi quando ele teve uma surpresa inesperada. Ele acabou pegando em uma piranha. Mas no final de tudo, Melchizedek conseguiu pegar o peixe. E tudo ocorreu bem. E tudo ocorreu bem. Uma praia em Tocantins é bastante famosa. Não só simplesmente por sua beleza. Mas também por vários registros de ataques de piranhas em pessoas. Só em 2016 foram registrados 13 ataques de piranhas. Foram tantos ataques que os bombeiros decidiram colocar uma tela de proteção para os banhistas. Mas muitos não ficam nessa parte. E mais registros continuam a aparecer. Aí a galera fala. Ah não, só foram 13 ataques sem um ano. Não, isso é muito pouco. Não cara, não. Isso não é muito pouco não. Três ataques foram praticamente, pode ser em até um dia foram lá. Mas três ataques que foram registrados. Que foi uma pesquisa. Mas pode ter sido em um dia. E então pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui cara. Do lado desconhecido. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se você é novo aqui no canal cara. Não se esqueça de se inscrever aí. Pra você não perder o próximo vídeo. Ah, também deixa seu like aí. Pra continuar ajudando nós aqui. E até o próximo. Valeu.